Olá, amados, tudo bem? Juriene do canal Orquídea e Fé. Eita, hoje é dia de bênção, dia de presente. Hoje vou mostrar aqui pra vocês quem é o ganhador ou a ganhadora do nosso sorteio, viu pessoal? Hoje é 30 de setembro, mas nós vamos postar o vídeo somente amanhã na sexta, pois como vocês sabem, os nossos vídeos são sempre na segunda, quarta e sexta. Então, quem tiver bem aí ansioso, aguarde mais um pouquinho, porque amanhã estarei postando esse vídeo que estou filmando aqui hoje, tá? Essa lindona aqui é uma Cattleya Júlio Conceição, fiz uma troca com um amigo e olha que coisa linda. Ela saiu com uma variação bem lindinha, que ela tem um rosinha aqui no labelo, ó. Perfeita essa menina, gente. Ela está num tronquinho, do jeito que ela veio, olha aqui. E está aqui, ó, Júlio Conceição. Toda lindinha. Amados, então vamos lá ao sorteio. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que participou, tá? Era necessário cumprir alguns requisitos e muitas pessoas cumpriram aí, né? Gratidão a todos que foram se inscrever nos quatro canais, que assistiram os vídeos dos quatro canais, que deixou um comentário legal. O que eu acho bacana desses nossos canais, você aí que já nos acompanha sabe, porque, por exemplo, a Luciana, do Luciano e Suas Orquídeas e Artesanato, mora num clima completamente diferente do meu. Ela é de Rondônia. A Helenice, do Orquídeas e Companhia, é de Minas. E a Cida, do Cida e Suas Orquídeas na Varanda, de São Paulo. Então, são climas bem diferenciados. Dá pra você assistir aqui os nossos vídeos e ver aí o que se adapta melhor ao seu clima no cultivo que estamos fazendo, tá? Todas nós temos orquidários caseiros aqui em nossas casas, né? E temos tido bons resultados nos nossos cultivos. E temos passado pra vocês aí dicas legais, floração maravilhosas e plantas lindas que vocês têm visto aqui conosco, todos que têm estado aqui. Então, dá uma olhadinha nesses vídeos, não sai daqui não, fica conosco sempre e você sempre vai aprender alguma coisa, tá? Então, vamos lá ao sorteio. Parabéns aos que forem ganhar. Boa sorte a todos aí. Obrigada por todos os compartilhamentos, todos os comentários maravilhosos, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, então, para o vídeo do sorteio. Então, vamos lá, amados, vamos começar o sorteio. Copiei um link, agora vou colar aqui e vamos iniciar o sorteio. Gratidão a todos que participaram. Obrigada. Foram mais ou menos quase dois meses, né? Preparando este sorteio, com os vídeos aí pra ser assistidos, pra ser comentados. Obrigada a todos que foram lá no canal das meninas, se inscreveram, que era um dos requisitos, né? Pra participar do sorteio. Gratidão a todos vocês. Que vocês continuem aqui conosco, né? Temos sempre aqui o conteúdo legal pra te ajudar. Vamos começar, então. E vamos saber quem é o grande ou a grande ganhadora do nosso sorteio. Boa sorte. Vamos lá. Pouco falta. Olha aqui. Nívia Marques, Reis Lima. Parabéns, minha amada. Você é a nossa ganhadora. Que Deus abençoe você. Parabéns a todos. Você tem até sete dias pra entrar em contato conosco, né? Pelo Instagram. Nosso Instagram está aqui com o link nos comentários. E nós vamos entrar em contato com você pra gente comprar, né? A orquídea e entregar aí na sua casa. Se for com frete grátis ou então o frete é por sua conta, se não for, tá ok? Abraços a todos. Que Deus abençoe vocês, queridos. Até mais. Até o próximo vídeo.